Eu tô curiosa, você chegou lá dois dias antes do 11 de setembro? Então, aí... Só pra fechar. Aí, aí... Pra não deixar nada. Imagina quanto tempo de preparação, né? Pô, eu vou passar um tempo, uma temporada nos Estados Unidos estudando. Os sonhos de tantos anos de estudar nos Estados Unidos, de morar lá, né? Ver. Aí, chego no domingo, né? Aí eu fico... Fiquei hospedado na casa de um amigo americano, nesses primeiros dias, dormindo na sala, porque depois eu fui procurar um apartamento pra alugar, né? Esse cara, ele vem do quarto. Isso é na terça de manhã. Eu tô dormindo, né? Na sala. O cara sai do quarto e fala assim... Peraí, me ligaram aqui. Ligou a TV, né? Já uma torre já tinha sido... Atingida. Atingida, né? Já tinha fogo. E a gente, assim, tipo... O que que tá acontecendo, né? Ninguém sabia o que... Meu, o que que tá acontecendo? O quão próximo você tava? Como assim? Não, eu tava em Los Angeles. Ah, tá. Tava em Los Angeles. Mas, enfim, aí... A TV é ligada. A gente vê o segundo avião. Meu, a gente fala... Não, peraí. O mundo tá... A realidade tá se desfazendo, assim, né? Eu falo... Meu, o que que tá acontecendo? Eu falo assim... O mundo vai acabar. Eu tô longe da minha família. Eu vou morrer nos Estados Unidos. Eu vim pra cá pro mundo acabar, sabe? E aí, tentando ligar pro Brasil pra falar que eu tava bem, pra minha mãe. E, meu, nada... O telefone não conseguia, porque, né? Tudo... As linhas todas congestionadas. Foi muito louco. Esse primeiro dia... E aí, isso era de manhã. Aí, um pouco à tarde. Aí, era só boletim. Não tinha mais programação em nenhum canal. Era só boletim. Só notícia, notícia, notícia. Aí começou a falar... Não, talvez um ataque terrorista. É um ataque terrorista. E, meu, foi assim. Olha, as primeiras semanas era Twilight Zone, assim, total. Tipo, meu... E uma insegurança, assim. O que que vai acontecer? Porque tinha um voo que tava indo em direção a Los Angeles, né? Que foi abatido. Tinha um voo que caiu lá na Pensilvânia, se não me engano. Enfim. Depois teve a questão do Antrax, que era uma arma biológica que tinha... Durante alguns meses continua essa questão da... Sabe, você ia em Correio, principalmente, tinha... Era meio pandemia já. Já era meio um clima de pandemia em 2001, entendeu? Lá, principalmente, em Loco, nos Estados Unidos. E eu vi muito, né? Como os americanos reagiram com isso, assim, né? Como foi ver o trauma social coletivo. Foi um troço muito... Pesado. Muito pesado. E eu tinha visitado em 94... Eu tenho foto lá na torre, no Outward Center. Sim, que loucura. 94, eu tava lá no terraço, lá. Entendeu? E depois, no Natal desse ano, eu passei em Nova York com uma amiga minha americana. Eu fui lá ver os escombros. Ainda tava tudo fumegando, escombro ainda, entendeu? Foi um troço muito sério, assim. Eu acho que mundial, né? Tanto que, né? Historicamente, a gente... Quando as coisas acontecem, a gente só reage, né? Quando o tempo vai passando, você começa a ver em retrospecto e começa a ter uma visão, né? Com distanciamento mais clara. E... Vou só citar uma coisa, por exemplo, né? A consequência disso, eles passaram nos Estados Unidos um tal do Patriot Act, o ato patriota. Onde, até então, o governo precisava de mandato, por exemplo, pra entrar na casa de alguém, pra monitorar o telefone de alguém. Após isso, o governo pode tudo. As pessoas perderam, entendeu? Sua privacidade legalmente. Então, já foi, vamos dizer assim, já um passo numa questão do governo... Enfim, né? Não vamos entrar aqui em conspiração, em teoria, porque senão... Mas é... Porque senão já dá mais uns três podcasts, né? É muito estranho. Por exemplo, tem um edifício 7. Eram vários edifícios no World Trade Center. Tem um edifício 7, ele desabou do nada. Então, como que um edifício desabou do nada? Aí os caras foram estudar... Tem comissão disso. Tinha uma coisa que é o tal do termites, que é um produto químico que derrete aço, entendeu? Em altas temperaturas, que foi encontrado espalhado em carros em volta do lugar. Tem... É meio... Uma infinidade de fatores, né? Tem muita coisa aí atrás disso daí. Não era simplesmente um bando de cara que é com faquinha de plástico que conseguiu vencer a segurança do país mais seguro do mundo. Tem umas questões aí do 11 de setembro. Mas, enfim, ter experienciado isso lá realmente... Não estava em Nova York, mas estava nos Estados Unidos. Foi uma coisa bem louca. Você viveu o momento lá, né? Viveu o momento lá, é.